O governador João Dória tá vendendo por aí que reduziu impostos pra aquecer a economia. Olha só que coisa boa! Ele só esqueceu de te contar que o imposto que ele reduziu agora é o mesmo que ele aumentou durante a pandemia. Por exemplo, o setor automotivo que ele reduziu, ele aumentou o ICMS em 207%. Ou seja, redução de impostos do governo Dória é mais fake do que Black Friday. Ele pega o seu dinheiro à força e depois devolve como se fosse caridade.